E aí, galerinha? Voltamos, hein? Voltamos totalmente diferente. Não sei se vocês estão vendo, prazer, essa daqui é minha casa. Estamos no meu lar. Qualquer dia eu apresento a casa todinha pra vocês. Mas, como nossa Aulive, ela agora é um pouquinho menor, então vamos partir pra cima, beleza? O que eu gostaria de falar pra vocês, já de cara, passamos por um vento e o vento acha que nos derrubou, mas não. Nós somos que nem vara de marmelo. Vara de marmelo, ó, enverga, mas não quebra. É difícil de ser quebrada. Então, vamos pra cima, vamos junto. Hashtag acredita. Eu acredito em vocês, beleza? Então, como estamos voltando pra nossa Aulive, e agora, a partir de hoje, aqui em casa, ou em alguns estúdios por aí, então, se liga nessa dica. Hoje vai ser dica. E semana que vem, nós vamos fazer um exercício muito top na batera. Beleza? Tamo junto? Então, vamos que vamos. Vou fazer um pouco de exercício, daquele que a gente sempre fez, com o metrônomo, e valendo. Beleza? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês um exercício bem bacana, pra vocês treinarem no dia a dia de vocês. É o exercício que eu treino, eu e o Jonas Silveira treino no meu dia a dia. Beleza? Então, vamos junto, e fique ligado, que vai ter muita coisa boa pra gente, pra nós. Beleza? Como vai ser, Jonas Silveira, o exercício que nós vamos fazer? Vamos lá. Vamos lá. direita, mão direita, mão esquerda, duas com a mão direita, uma com a mão esquerda, duas com a mão direita, uma com a mão esquerda. Fechou? Então, vai ser uma, duas, uma, duas, uma. Beleza? Fechou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito batidinhas, e nós vamos treinando, e fazendo esse exercício, que fica bem bacana, porque, quando eu for fazer ele na batera, eu faço um videozinho, e mando pra todos vocês verem como é que vai ficar. Legal? Vamos junto? Vamos fazer? Então, ó, direita, esquerda, duas direita, uma esquerda, duas direita, uma esquerda. Fechou? Beleza? Vamos lá. Uma, uma, duas, duas, uma, duas, duas, uma. Certo? Vamos colocar aquele metrônomo, que agora nós estamos aqui com o meu rádio. Ó, metrônomo tá aqui do meu lado, e vamos pra cima com o metrônomo. Qual a velocidade, Ana Silveira? Vamos com 80 pra gente ver como é que vai ficar? 80 BPM, vamos ver como é que vai ficar, tá? Vê se dá pra ouvir o metrônomo aí, hein, galera? Porque agora aqui é tudo no, 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 no bagulho muito louco aqui. Vamos que vamos. Um, dois, três, quatro. Tá pra entender? Um, dois, três, Vamos junto? Legal? Gostaram? Ó, Um, um, dois, dois, um, dois, dois, um, 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 dois, dois, um, 1, 2, 1. Fechou? 2, 3, vamos. 1, 2, 3, 4. Dá pra entender? Dá pra entender? Vou aumentar a velocidade. Vamos pra 100 bpm. Fechou? Vamos junto, vamos junto, vamos junto. 100 bpm, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vamos junto. Deu para entender? Se deu para entender, vamos subir. 120. 1, 2, 3, foi. 2, 3, foi. Deu? É isso aí. Fechou? Vamos subir? 140. Vamos nessa. Que bacana. 1, 2, 3, foi. 1, 2, 3, foi. 1, 2, 3, foi. 1, 2, 3, foi. Fechou? Vamos mais rápido? E a última? Então vamos nessa. 150. Beleza? Vamos lá. Aumentou mais 10 agora, tá? 1, 2, 1, 2, 3, foi. 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 Certo? Fechou? É isso aí. Começa lento e vai aumentando. Vai para cima. Vai para cima porque eu acredito em você. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe e espero vocês na próxima aula. Valeu.